É aquela criança que não come todo, ela exclui todo um grupo de alimentos. Então lembra dos grupos de alimentos, né? A gente tem o grupo das frutas, dos vegetais, que entram os legumes, né? As verduras. A gente tem o grupo das leguminosas, que são os feijões, os grãos, né? Lentilha, grão de bico, qualquer tipo de feijão. A gente tem o grupo das carnes, das proteínas, né? Então carne de gado, de frango, de porco, de peixe, ovo também entra aqui. E a gente tem o grupo dos carboidratos, que são aqueles que realmente vão trazer energia. E a gente lembra, né? Então a da massa, do arroz, do pão, da polenta, do aipim, da batata. Então a gente tem vários grupos de alimentos. Então dentro de cada grupo tem várias opções de alimentos. Aquela criança que não está bem nutrida, geralmente ela exclui totalmente um grupo todo de alimentos. Então, por exemplo, o meu filho come bem, mas ele não come fruta. Então ele não come nenhuma fruta. Ou ele come só banana, né? E aí isso pode ser um sinal que o teu filho não está bem nutrido. Por quê? Porque tem algumas vitaminas, alguns nutrientes que só tem dentro desse grupo alimentar das frutas. O importante é ter um pouco de tudo. Ah, o meu filho come bem, mas ele não come nenhum vegetal, nenhum legume, nenhuma verdura, nada. Pode ser que ele não esteja bem nutrido, porque pode estar faltando algum nutriente aí. Tá? Então uma dessas características da criança bem alimentada, mas não bem nutrida, é isso. Ele come, mas ele geralmente come um ou dois grupos de alimentos. Então ele come geralmente o grupo do carboidrato e o grupo da carne. Alguns comem o feijão, né? Porque é uma coisa muito tradicional no nosso país. Mas geralmente esses grupos dos legumes, né? Dos vegetais e das frutas, eles são totalmente excluídos. E aí isso pode gerar o fenômeno de fome oculta, que é essa fome das células. Tá faltando lá dentro do corpinho dele nutrientes pra ele crescer saudável. Crescer, ele está crescendo porque ele tem energia. Mas crescer saudável é diferente, né? Então, o que a gente pode notar nessa criança que tem essa falta de nutrientes? Muitas vezes não são características, assim, muito gritantes. Mas, por exemplo, é aquela criança que ela cansa muito rápido. Então é aquela criança, ah, mas eu não sei, meu filho adora ficar assistindo desenho, adora ficar vendo YouTube. Se eu deixar, ele fica o dia inteiro, né? Pode ser que ele tenha... Tenta tirar ele um pouquinho dessa TV e leva ele pra brincar no parque, pra dar uma corrida, pra, sabe? Jogar futebol, brincar um pouco de brincadeiras que se movimentem pra tu identificar, opa, será que ele cansou mais rápido do que eu? Gente, nós somos adultos. O meu filho me dá um baile. Se eu vou pro parquinho, porque ele tem um parquinho aqui perto de casa, se eu vou no parquinho com ele, gente, parece que acaba nunca a pilha daquela criança. E é assim que criança tem que ser. Então, se o teu filho é daquele que ele corre um pouquinho, ele brinca um pouquinho e logo ele quer parar ou fazer uma brincadeira parado, né? Ou ele quer ir voltar pro celular, voltar pra TV, pode ser um sinal que o teu filho não tá bem nutrido. Mesmo que ele esteja dentro do peso, ganhando peso ou até acima do peso. Esse é um sinal bem importante. Outro sinal da criança que não tá bem nutrida é o intestino. Então, o intestino, ele dá muitos sinais pra gente, né? Ele é um órgão super importante do nosso corpo e ele tem muito a ver com o nosso bem-estar. Então, eu digo, quanto melhor for o intestino da criança, o nosso também como adulto, né? Quanto melhor o nosso intestino funcionar, melhor todo o nosso corpo funciona. É ele que joga fora, né? Tudo que não presta. Então, se a gente acumula muito lixo, né? A gente acaba tendo alguns problemas ali. E com a criança, a mesma coisa. Geralmente, uma criança que ela só é bem alimentada, mas ela não é bem nutrida, ela acaba, muitas vezes, tendo um problema de intestino. Então, às vezes, ela vai fazer cocô em bolinhas, né? Ela tem uma dificuldade maior pra fazer cocô. Ela faz com menos frequência. Às vezes, ela demora três, quatro dias. Então, o que eu tô falando aqui, o que chama atenção é aquele cocôzinho. Sabe cocôzinho de cabrito que a gente fala? Em bolinhas, sabe? Na verdade, são síbalos, né? São bolinhas. É aquilo que mostra que realmente o teu filho não está comendo fibra suficiente. Fibra, água, né? Alimentos que são mais laxativos, que fazem esse intestino funcionar melhor, tá? Quando o intestino não funciona bem, ou quando ele não tá comendo muito bem, não tem essa nutrição, ele acaba tendo uma imunidade mais baixa. O que é imunidade? São as defesas do corpo. Como é que tu identifica isso? Ele fica doente, mas com maior frequência. Deu uma viradinha de tempo, tá gripado. Deu alguma virose, alguma bactéria lá na escola, né? Algum coleguinha ficou doente por algum motivo, ele já pega logo em seguida. E não é só o ficar doente, mas é o demorar pra sarar, sabe? Aquela gripe que custa pra sarar, aquele resfriado que custa pra sarar, que tá tomando antibiótico, né? Muito seguido. Cada vez que tu tem que ir no pediatra, tu tem que ir bem seguido, ele sempre tá tomando algum tipo de medicação. Isso é mais uma característica que mostra que teu filho pode estar bem alimentado em energia, mas ele pode não estar bem nutrido.